Bom dia a todas e todos. Acho que a gente pode começar a nossa sessão livre. Eu sou a Maria Carolina Masilheiro, sou a proponente dessa sessão livre, junto com os meus colegas. Eu vou apresentar, então, primeiro a proposta geral dessa sessão, rapidamente, e aí a gente passa para a sequência dos autores que vão aqui também apresentar seus trabalhos, e depois, no final da última apresentação, eu peço que todo mundo que queira fazer alguma questão, fazer algum comentário, eu vou abrir ali, então, no chat a inscrição, tá bom? Assim, a gente organiza um pouco essas falas, que aqui não tem aquela solicitação de fala. Então, para introduzir um pouco essa mesa, então, essa sessão, ela se dedica ao debate dos desdobramentos dos novos arranjos sociotécnicos, coletivos, ativistas, agentes comunitários, entre outros, e outros, do primeiro quartel do século XXI, nos processos e práticas vigentes em arquitetura e urbanismo e em planejamento urbano. Diante das formas renovadas de produção de desigualdades, de problemas econômicos com expressão nas cidades, da associação entre forças autoritárias e dinâmicas de expropriação da vida, parece imprescindível buscar compreender como a inteligência coletiva tem sido reativada por um conjunto de práticas de inovação democrática em que cidadãos e cidadãs têm forjado outros saberes e modos de existência na cidade. Então, essa expressão renovada das lutas contemporâneas parte também da reivindicação pelo direito, mobilizadas pelo desejo coletivo de fazer cidade e, mais ainda, de reinventá-la. Criam-se possibilidades de forjar e sustentar outros mundos. Então, aqui nessa mesa, a gente pretende investigar sobre os caminhos para a concepção de práticas e processos, em especial no campo de atuação do planejamento e do projeto urbano, que partam da vida cotidiana, da praxis, do envolvimento dos cidadãos, na criação de soluções mais justas e adequadas às suas realidades. Compõe, então, essa mesa, e é nessa sequência que a gente vai ter as falas, né? A Cíntia Marino, que é doutora e docente do Programa de Pós-Graduação da Uninove, em São Paulo. O Paolo Colosso, que é doutor e docente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Arquitetura da Universidade Federal de Santa Catarina. A Eneida de Almeida, também doutora e docente do Programa de Pós-Graduação da Universidade de São Judas. O Marcos Leite Rosa, também doutor e docente do IED em São Paulo, e atualmente pós-doutorando na FAUUSP. E eu, que sou também docente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná, e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano da Federal do Paraná. Então, agora eu passo para a Cíntia, e a gente vai tentar ficar entre 10 e 15 minutos cada autor, tá? Aí eu dou uma... eu faço um sinal, tá bom, Cíntia? Bom dia a todos. Eu vou apresentar, então, a pesquisa que traz um paralelo entre as insurgências no espaço público e políticas municipais no centro de São Paulo, né? A produção da cidade, ela é resultado da articulação de forças políticas e econômicas de diversos agentes, como o poder público, investidores privados, sociedade civil organizada e os cidadãos. E o espaço público é objeto de debate entre esses diferentes atores, mas é o local que essa disputa ganha forma, né? Essa pesquisa que eu vou apresentar hoje, na verdade, ela é um pedacinho da minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado, eu iniciei ela em 2013, né? O tema das manifestações de junho de 2013 chamou minha atenção para entender essas iniciativas de apropriação do espaço público que surgiram dentro desse mesmo contexto das manifestações de crise de representatividade política e democrática no Brasil, né? Sou uma pessoa que nasceu e morou em São Paulo grande parte da minha vida e esse fenômeno me chamou atenção nesse momento, né? A gente sabe que a censura, durante o regime militar, ela exerceu um forte impacto cultural, artístico e social na apropriação do espaço público em São Paulo. E, principalmente, nas áreas centrais, que foi onde eu debrucei o meu estudo, e também em alguns bairros, né? A gente vê que a apropriação cultural e artística, ela era restrita a partir desse período. No período posterior, dos anos 90, 2000, a gente já vê algumas iniciativas e ativismo, né? Como coletivos de artistas, bloquinhos de carnavais, movimentos culturais de protesto, como hip-hop, pichação, grafite, no espaço público, né? Esse fenômeno, ele se intensifica, então, na década que eu escolhi estudar, né? Que foi de 2009 até 2019. Ano passado, a gente vê uma ruptura aí forçada nessa crescente apropriação, né? Então, é um fenômeno que inclui aspectos de sociabilidade, autoconstrução do território, defesa do meio ambiente, fomentar arte e cultura, gerar modos de política apartidária e colaborativa, mobilizados a partir da internet móvel, né? Então, é o fenômeno que a gente viu acontecer nesse período no mundo inteiro, que o Castelos define como a criação de um espaço híbrido entre a mobilização por meio da internet móvel e o espaço público. E as insurgências são definidas como aquelas que questionam o modo de produção urbana dominante, né? Então, essa pesquisa mostra, nesse período, um paralelo entre as iniciativas municipais. Voltando um pouco na questão da infraestrutura do nosso centro, né? A gente sabe que a partir dos anos 60, com diversos planos, né? Que tornaram o nosso centro emblemático como território para o transporte mobilizado. Então, diversos espaços públicos, na verdade, emblemáticos, como a Praça da Céu, o Vale do Angabaú, a Praça do Patriarca, eles estavam voltados nesse período para o automóvel. É importante caracterizar, então, essa infraestrutura, que a alteração dessa infraestrutura já aconteceu anos anteriores desse fenômeno mais recente, né? Então, em 81, a gente tem o concurso do IAB com o projeto de reconversão do Vale, né? Então, na época, eram relatados diversos atropelamentos no Vale do Angabaú. E esse projeto, ele só foi executado anos mais tarde com a gestão da Luiz Irundina, que criou a primeira operação urbana de São Paulo, que é a operação urbana em Angabaú, né? Na gestão da Erundina e também criou a Associação Vivo Centro. Na gestão da Marta, a Associação Vivo Centro idealizou o programa ProCentro, né? Com o BID, com o Banco Internacional de Desenvolvimento, que fez diversas melhorias, então, reconvertendo esse espaço público que estava destinado para o automóvel, reconvertendo para o pedestre, como a Praça do Patriarca, diversas ruas comerciais no centro, até mesmo a requalificação do mercado e do teatro municipal nessa época. Já chegando no período de estudo, né? Que é a segunda década do século XXI, a gente tem a gestão do Serra Kassab, que foi uma gestão polêmica na questão do espaço público. A gente teve, em 2007, um decreto municipal que restringia, por exemplo, a apropriação nas feiras livres da cidade, né? Então, esse decreto do Kassab, ele queria proibir que mesas e bancos recebessem os clientes das feiras livres, né? Então, o cliente não poderia permanecer no espaço público sem a presença de mesas e bancos nas feiras livres, e também ele queria proibir que os feirantes apregoassem as mercadorias em volume de voz que causassem incômodo aos usuários, né? E aos moradores do local. Então, algumas ações polêmicas do prefeito Kassab, né? Que a gente coloca como a gestão Serra Kassab, ele também queria restringir a doação de sopão, que é uma questão que afeta, né? Também a apropriação do espaço público. Mas o prefeito, essa gestão Serra Kassab, ela, por exemplo, criou a virada cultural, a ciclofaixa de lazer, o programa Cidade Limpa e a reforma da Roosevelt foi finalizada nessa gestão, foi idealizada na gestão da Marta, né? Com o programa ProCentro, mas esse contexto de inauguração da Roosevelt em 2012, ele impulsiona o movimento Existe Amor em SP, que foi um movimento de diversos coletivos, se uniram, visto essa crescente apropriação do espaço público, né? Mobilizada pela internet, se reuniram na Roosevelt para indicar que os candidatos à prefeitura tivessem uma maior participação, um diálogo com esses coletivos, né? Então, até lembrando do Baixo Centro, né? Durante as entrevistas que eu realizei, o próprio Baixo Centro, ele pensava também em reivindicar essas questões do Kassab, que, inclusive, apagava diversos grafites no centro, pintando de cinza, né? Então, quando o prefeito, já chegando na gestão Haddad, quando o Haddad, ele assume a prefeitura dentro dessa atmosfera de crescente apropriação do espaço público, ele não só propõe o plano diretor de 2014 com algum que tem uma característica específica, né? De desenho urbano, de estabelecer ações que seriam de humanizar a cidade, ele cria, então, o grande diferencial desse plano, né? Em comparação com o plano diretor anterior de estratégico de 2002, que ele já estabelecia a macro área de estruturação, às vezes, esse plano de 2014, ele tem esse objetivo específico, então, de incentivar a apropriação do espaço público. Além disso, ele cria, a gestão do Haddad cria o edital Redes e Ruas, alguns termos de cooperação que acabam incentivando a apropriação do espaço público, né? Não só com a participação social, mas, de fato, com uma conversa mais próxima com esses coletivos. A gestão posterior, que é a gestão atual, né? Que se estende a Comodória Covas, é uma gestão que já surfa nessa onda aí de apropriação do espaço público e dentro da visão muito específica da gestão de concessão, cercamento e privatização, não só dos espaços públicos, mas como dos equipamentos públicos. Então, nessa época, a gente teve, por exemplo, a concessão do Paquembu, né? Do Ibirapuera, e no centro existe a intenção, já foi mencionado, de conceder, já foi feita a proposta, inclusive, de concessão do Vale do Angabaú e também do Minhocão. dentro de propostas que não são participativas, né? Então, tem a participação bastante restrita e não existe esse diálogo com os coletivos. Então, é importante mencionar que nessa década de 10 anos, nem todas as iniciativas e associativismo que surgem em São Paulo impulsionados dentro desse contexto, eles lutam contra a prática hegemônica neoliberal. Nem todos, né? A gente consegue distinguir alguns que não poderiam ser classificados como insurgência dentro desse conceito. E os que são insurgência buscam subverter as regras do jogo e com isso operam avanços em paralelo com iniciativas públicas, né? Então, além disso, a atuação dos coletivos foi expandida enquanto eles lograram engajar-se transversalmente com as iniciativas da gestão municipal. E é importante mencionar que durante esse período existe um embricamento entre a trajetória de investigação, né? Novas modalidades de apropriação do espaço público e o desdobramento do cenário político brasileiro, que, como eu falei, teve esse contexto das manifestações de 2013, onde o Brasil passou a sofrer vários retrocessos, principalmente por meio da judicialização da política, que é um desdobramento que a gente vê também de restrição de algum... de apropriação do espaço público, como, por exemplo, alguns associativismos que surgem no sentido de restringir também. Acho que eu não vou me alongar mais, não sei se passei os minutos. Carol, acho que é isso. Vou deixar o restante para as discussões. Obrigada, Cíntia. Então, agora o Paulo. Obrigado, Carol. Bom dia de novo, pessoal. Vendo aí carinhas conhecidas. Dia Fleury, abraço forte, querida. E agradecer a fala da Cíntia. Eu vou me alimentar bastante do que ela apresentou e o meu arco temporal também coincide com parte do que ela reconstituiu. E só deslocando um pouco que é o meu interesse em entender essa onda de manifestações globais que eclode com a crise global do capitalismo, pós-2008, né? E com o que o Harvey chamou de cidades rebeldes, o Paulo Garibaldi de movimento das praças e que eles não avançam muito nesse diagnóstico, mas que eu entendo que são grandes manifestações que tem a cidade ora como palco e ora como pauta. Eu preciso partilhar aqui algumas premissas do diagnóstico, então, sobre o que eu estou falando. Eu estou falando de um mundo altamente urbanizado e que se tem cidades que são pós-fordistas. Então, isso significa desindustrializadas, centradas no setor terciário de serviços, cidades altamente conectadas e, no nosso caso, extremamente desiguais, com o cotidiano sofrível, o que faz com que a gente tenha um ambiente de constante instabilidade para o bem e para o mal e uma crise de legitimidade, de representatividade das autoridades públicas, como colocou a Cíntia também. Muito bem. Isso posto, eu posso... Eu queria passar, então, a minha apresentação. Espera aqui. Só... Aí eu... Eu não consigo ver... Ou consigo. Apareceu aí para vocês a minha... E? Apareceu, sim. Mas aparece a minha tela de fundo cheia de coisas também ou não? Apareceu só... Aparece. É. É porque não está no modo apresentação. É, eu vou colocar e vida que segue. Ah, legal. Consegui. Então, vamos lá. Então, eu estou falando dessa onda de manifestações que é uma onda global. Isso chega no Brasil. Eu, na discussão, podemos argumentar que isso vem... Então, o junho não é o ponto inicial. Junho vem de um caldo de cultura e a fala da Cíntia nos ajuda com isso. E essa onda se estende, então, até os dias de hoje com diferenças significativas por uma mudança na correlação de forças nacional e internacional pós-2016. Muito bem. Mas o fato é que nós temos, então, essa onda global que vai dos indignados espanhóis ou Power Street no Edebou francês com a virada neoliberal no Brasil. Então, a gente tem a greve geral de 2017, a gente tem, em 2019, coletes amarelos franceses, a gente tem essa onda do tema... de temas jovens que tocam essa camada jovem. Então, a educação, com certeza, se explode em 2015, 2016 com secundaristas, mas segue. E, abro um parênteses aqui para não ficar muito linear, é que a gente está falando de um deslocamento em que as lutas têm uma predominância no mundo do trabalho para um outro rol de lutas que têm a cidade como um elemento central. Isso não é novo, isso não é de hoje. Trago aqui o exemplo da Comuna de Paris, que, segundo Lefebvre, foi a primeira revolução urbana. Então, esse mapa é do livro do Lefebvre, mostrando esse repertório de lutas que é urbano. E essa é a tônica do meu argumento aqui hoje. Quando as lutas são urbanas, o repertório de ação também é urbano. E o que eu quero dizer com isso, vamos ver, é aqui que eu vou argumentar com vocês. Revolta da vacina, início do século XX no Rio de Janeiro. Então, já se valendo desse repertório. Aqui uma foto das barricadas na Comuna de Paris. Mas, muito bem, a gente tem só, então, acho que é muito partilhado, a gente experienciou, a gente foi tocado, atravessado por essas mobilizações de que eu falei aqui, só que a gente tem uma virada muito importante em 2016, uma virada que é também de um contexto internacional em que, com a chegada de uma chamada nova direita. Não vou ter tempo de desenvolver aqui, podemos conversar depois, mas o fato é que se tem uma correlação de forças muito mais negativa e um esgarçamento e uma implosão da esfera pública na medida em que se constitui um ambiente político mais agressivo, mais violento e ameaçador, quando os riscos reais, inclusive a militância, são muito mais cotidianos, muito mais efetivos. Então, a insurgência também passa a ser um risco e a gente precisa pensar redefinições a partir daí. muito bem, seguimos, não vou desenvolver isso. O fato é que nessa conjuntura se tem também dessa ascensão, dessa nova direita, uma política econômica muito mais alinhada àquela pós-crise de 2008, a política internacional pós-crise de 2008, que significa uma salvação dos grandes atores, dos grandes players, e lança-se o ônus da crise sobre os ombros dos cidadãs e cidadãos comuns. Esse é o ponto. Então, o que eu queria daí já chegar no centro do meu argumento, eu sei que ele está prejudicado pelo momento de pandemia e a gente pode discutir isso depois, como pensar hoje ou amanhã num momento de pandemia, ainda que se permaneça essa chave dos espaços híbridos, como comentou a Cintia aqui. Então, mas o fato é que mesmo nessa nova conjuntura mais difícil, essas contradições e essas latências permanecem. Essa é a chave. As contradições seguem em momento de instabilidade extrema. E isso significa, eu vou dizer, é que os estopins são imprevisíveis. Então, esse é um ponto, um fenômeno que às vezes inesperado, como uma morte brutal, um assassino brutal de uma figura que aponta para um racismo estrutural e essa ordem se desestabiliza de um dia para o outro e isso também toma proporções globais. Um outro ponto importante é o de que nós temos atores heterogêneos, os estopins são imprevisíveis, os atores são heterogêneos e que se aglutinam também de modos ainda novos e pouco previsíveis. Então, não adianta ter aquela discussão do quanto eles são progressistas ou não de saída, porque não tem o caminhão do sindicato chamando com os balões vermelhos e todo mundo com a camiseta. Então, os atores são heterogêneos e é preciso entrar na heterogeneidade e na contradição dos atores. essa discussão, por exemplo, o que gera às vezes discussões sérias. Por exemplo, o quanto junho de 2013 foi ou não foi transformador? A greve geral ajudou ou não? Os entregadores, os coletes amarelos? É estéreo, são discussões estérias. Tem que entrar na contradição e avançar a partir daí. Muito bem. sobre o repertório, então, eu tenho alguns elementos que são mais óbvios. Então, o fato de que ele acontece nos espaços híbridos, entre as redes e as ruas. Um segundo ponto de que se bloqueia, então, não os espaços de produção, mas de circulação. e aí outros pontos e se bloqueia a circulação, se bloqueia toda uma vida urbana, todo um ritmo de fluxos e isso interessante, o argumento aqui, é que, claro, isso está evidente no manual do passe-livre, mas isso está de modo mais intuitivo, por exemplo, nos estudantes secundaristas, no manual como travar uma rua. Então, a gente não precisa cobrar dos atores que eles tenham lido o Lefebvre ou que eles tenham um grande acaboço teórico para saber como agir, como saber como se insurgir e bloquear. Legal. Um outro ponto importante, então, reforço sobre os espaços híbridos ou algo previsível, e um outro ponto importante é o de que as cidades, então, são grandes entroncamentos de infraestruturas, serviços, pessoas e inteligência coletiva. Então, e soma-se a isso o fato de que no poder local há uma proximidade entre as autoridades, os governantes e os cidadãos. Então, nas cidades estão as sedes dos poderes. Então, há uma possibilidade de pressão precisa que não necessita de grandes mobilizações. então, vejam, esse é um caso de quando os secundaristas, e vejam, pessoas aqui do movimento estudantil que briga muito no cotidiano, se unem e são 150 pessoas que ocupam a sede de uma instância de poder e bloqueiam essa instância de poder sem ter que levar 10 mil pessoas nas ruas. Essa é uma grande possibilidade de um repertório urbano, de um repertório de lutas que também é urbano. Dois segundinhos que eu esqueci o meu WhatsApp aberto, está fazendo o clip, pronto. Então, voltamos. A pressão precisa às instituições de poder que têm sede nas grandes cidades, outro ponto de um repertório urbano de lutas. E isso faz com que a gente tenha essa chamada inteligência de enxame, que seja esse raciocínio, essa organização que pode ser temporária, mas que ela consegue, com essa inteligência, pressionar os pontos que são precisos do ponto de vista das decisões. Onde estão os decisores desse assunto? Um outro ponto importante é o de que se tem, com esses usos renovados das ruas, mobilizações que combinam afetos expansivos. A insurgência é uma insubmissão e que se liga, ao mesmo tempo, com essa liberação subjetiva dos afetos que mobilizam o lúdico, o festivo, então é uma coisa, eu vou ser bem reto aqui, bem franco, é um pouco uma coisa de tiozão achar e ficar falando que isso é pós-moderno, que essa juventude é pós-moderna e que fazer cirandeiro, isso é coisa de quem ainda não entendeu um aspecto geracional, que festa e luta podem caminhar juntos e isso não significa uma perda do ponto de vista organizativo, porque festa e luta são afetos expansivos e insubmissos conjuntamente, um exemplo aqui de um escracho do levante popular da juventude em frente à casa do Dória. Ops, espera aí. Então, seguimos aqui um outro ponto, um movimento não é só a sua pauta, uma pauta pode ser uma porta de entrada para uma série de outras mobilizações, o caso do MSTC é evidente, isso eu coloco aqui essa imagenzinha não por autopromoção, mas porque a preta e a Carmen são muito sagazes nesse sentido, a moradia é uma porta de entrada, são muito pessoas que têm uma experiência política que conseguem traduzir isso de modo muito direto. Um outro ponto é que a cidade e os seus vazios constroem condensadores sociais que são referências aglutinadoras. Então, o caso aqui desses grandes edifícios, o MSTC também é muito sagaz nesse sentido, eu chamo dos condensadores sociais como a referência aos grandes edifícios projetados na Rússia pós-2017, mas o fato é que ali então é que se aglutinam essas várias atividades. Carol, quantos minutos eu estou? Está em cima. Tá, então já estou terminando. Um minuto para... Tá, o ponto só então para eu terminar nesse repertório urbano de lutas que envolve pressão precisa, travamento de circulação, envolve inteligência de enxame e envolve essas transversalidades é preciso adicionar que a gente está num momento em que é muito visível que a gente já tem um quadro de empobrecimento da população e uma falta de horizonte de futuro para o grosso da população. Então, nem só de insurgência a gente vive. Quero dizer com o seguinte, é preciso pensar processos que sejam mais permanentes, silenciosos e que gerem sobrevivência. Isso foi um insight numa mesa com uma senhorinha do MST que é o seguinte, autonomia financeira gera emancipação política, gera capacidade de permanência. Quantas vezes a gente já entrou em mobilizações, elas não conseguem sobreviver por anos porque as pessoas não conseguem sobreviver disso. Não adianta a gente querer cobrar um teor revolucionário de pessoas que não têm como sobreviver. Simples assim. E o MST sabe disso. Então, isso para finalizar, que a gente precisa repensar a tradição dos cooperativismos, das lutas que trazem ganha-pão. Esse é o ponto e para terminar mesmo, prometo, é o nosso papel de que se a nova direita e o conservadorismo ele é passadista, rancoroso e violento, é papel nosso e justamente por contraste a gente consolidar referências que recoloquem horizontes, recoloquem horizontes para todas e todos, horizontes coletivos de cidades em comum. e que isso seja processo, que desemboquem processos políticos que sejam capazes de engendrar um reencantamento da política enquanto um modo de viver juntos. Acho que é isso. Terminei. Posso respirar. Falei um monte de coisa. Se vocês acharem que estou engambelando vocês, isso vem de uma pesquisa também de um outro momento, um pouco mais com mais fôlego e vou colocar o link da pesquisa aqui para ninguém achar que eu estou falando bobagem e tudo veio na minha cabeça agora. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Paolo. Então, eu passo agora para a Eneida. Obrigada, Carol. Obrigada a todos pelo interesse e pelos parceiros aqui da Sessão Livre e pelas falas que me antecederam. Meu trabalho pode parecer um pouco fora de lugar porque eu estou falando de preservação do patrimônio, esse é o meu tema, esse é o meu lugar de fala. No entanto, eu estou procurando conectar essa preocupação, essa reflexão e essa prática da preservação com essa compreensão da cidade como um organismo em transformação, mas uma transformação que deve ser de alguma maneira controlada para que não seja um eterno desmantelar daquilo que já foi feito ou essas práticas de apagamentos que às vezes são muito incisivas porque elas correspondem a uma lógica dominante que também contribui muito para acentuar desigualdades e, de alguma maneira, acentuar também processos de gentrificação. Então, é nessa ótica que eu inicio lembrando que toda ação de preservação equivale a um conjunto de medidas que asseguram à integridade de algo evitando sua destruição ou descaracterização e, associada ao termo patrimônio, a preservação tem essa importância, então, que transcende a história individual alcançando uma dimensão coletiva. Nessa medida, o patrimônio compreende, então, um legado cultural a ser transmitido de uma geração a outra. Preservar um patrimônio cultural compreende, portanto, não apenas conservar artefatos materiais, mas também histórias, memórias, significados de que são portadores esses elementos materiais. Então, considerando essa dinâmica de transformação que estão sujeitas às pessoas, nesses ambientes urbanos, às próprias cidades, como esse organismo em contínua transformação, a preservação deve, necessariamente, se afirmar a partir de um pacto social. Dessa maneira, então, a partir do interesse comum manter objetos, suas memórias, histórias, ou alguns registros de documentos que revelem traços da sua existência se for impossível conservar o próprio objeto material. Nessa ótica, preservar pressupõe interesse comum, pressupõe diálogos, pressupõe pactos, pressupõe acordos nesse espaço social, que se vive. E está muito relacionado a vivências, a hábitos, a costumes e a identidade, portanto, dos sujeitos, dos grupos sociais. O que ocorre é que, muitas vezes, nos aparatos e instituições de preservação do patrimônio permanecem, entanto, apartados dessas dinâmicas do cotidiano ou assim, é visto, são perseguidos pela população de modo geral. Quando se fala em preservação, e dos técnicos e dos especialistas da preservação, muitas vezes, se fala dos sujeitos que estão olhando lá para o passado ou que pretendem congelar a cidade e não reconhecem esses mecanismos ou essa dualidade entre preservação e permanência. Então, há que se fazer um esforço para que esse deslocamento ocorra e que ele seja perseguido também, porque não basta que estudiosos, especialistas, técnicos da preservação ou membros dos conselhos de preservação estejam mobilizados e comprometidos com esse diálogo e com essa disputa com a cidade, com os agentes, os sujeitos, se isso não é perseguido. Então, o que ocorre é que, muitas vezes, os estudiosos do campo do patrimônio têm produzido um amplo quadro de análise do papel do Estado na formulação das políticas públicas ao longo das trajetórias dos órgãos de preservação, mas é importante, entretanto, afinalar que essa abordagem centrada nas pessoas, nas identidades dos habitantes, nas comunidades locais, ainda carece de aprofundamento. E é nesse sentido que esse estudo e o trabalho que eu venho desenvolvendo nos grupos de pesquisa, nos projetos de pesquisa da pós-graduação na Universidade de São Judas tem esse compromisso e essa atenção aos coletivos urbanos, às ações culturais, aos sujeitos, quem é esse sujeito que ele serve, que é habitante da Zona Leste e como ele se organiza, como ele se mobiliza nessa reivindicação de direito à cidade, de direito à cultura. Então, entender esse contexto da periferia, a identidade desses sujeitos periféricos nesse processo de reelaboração da autoimagem em termos de afirmação política e identitária associando cultura e potência é fundamental. Então, essas falas que me antecederam também são importantes para reafirmar algumas coisas que não são no texto escrito, mas que me ocorrem aqui agora. quando o Paolo faz menção a essa atenção à mobilização e à festa, essa ação política que incorpora à festividade, um autor que nos inspira, Agamben, em Profanações, fala dessa revolução ou da profanação revolucionária como uma ação que incorpora o lúdico e exerce essa reinterpretação constante que deve caracterizar a relação do homem com sua produção cultural, com seus costumes e festas e fazendo essa junção entre estética e política. Retomando aqui, a gente está falando então de ações ou investigações que procuram ampliar, alargar as noções que fundamentam as ações institucionais, ativar, compreender e afirmar as práticas de inventário participativo como complementações dessas ações oficiais, incorporar na dinâmica mesmo dos processos, das discussões que vão para os fóruns dos conselhos de preservação essa participação dos coletivos para ativar o diálogo e ativar um processo de escuta dos técnicos e dos especialistas também. Não numa ação de educação patrimonial, por exemplo, em que o inventário vem pronto e essa interação e interlocução com os grupos sociais, com as comunidades, elas vêm numa via vertical, de mão única, mas que possam essas estratégias serem mais arejadas e num processo e numa via de mão dupla, e não de mão única, em que os técnicos e os especialistas também se desloquem, também saiam dessas reuniões e dessas audiências, assembleias, com uma outra visão, que tenham aprendido um pouco com aqueles que são os sujeitos que vivem essas experiências e que estão incorporando essas práticas cotidianas também. Então, com isso, pensar em educação patrimonial comporta, construir coletivamente esse conjunto de referências ligadas à leitura urbana, à compreensão da paisagem, articulando essa noção de paisagem cultural aos processos participativos. Os resultados então pretendidos vão nessa direção de aprofundamento de instrumentos metodológicos de reconhecimento inventariado que incorporem a participação dos sujeitos e dos grupos sociais, fortalecendo assim as relações de pertença, o espaço vivido e que isso possa colaborar para novas políticas, novas diretrizes de preservação do patrimônio em concomitância com os princípios mais inclusivos do planejamento. Eu acho que era isso. A gente procura se basear então em cruzamento de fontes bibliográficas que amparem, que dêem suporte para essas discussões, escapar um pouco desse conhecimento do campo específico da preservação do patrimônio de modo a alugar com fontes da ecologia urbana, da etnografia e da própria filosofia. Eu acho que então era isso que eu tinha para esse momento. Obrigada. Obrigada, Eneida. Então agora eu passo para o Marcos. Obrigado, Carol. Obrigado, Eneida e todo mundo que apresentou antes. Eu vou aqui compartilhar na apresentação. Pessoal, vocês veem aí a tela de apresentação? Sim, está tudo certo. Tá bom, obrigado, Carol. Se em algum momento cortar, vocês me avisam. Tem ali um... Bom, bom dia a todas e todos. Queria agradecer pela presença de todo mundo que está ouvindo, mas também dos meus colegas que fizeram as apresentações aí e pela oportunidade de escutar todos vocês, debater, enfim. A discussão que eu trago hoje é uma discussão que é uma reflexão sobre uma série de processos de design e projeto com base na análise e discussão dos resultados de um trabalho de campo que investigou uma série de formas de apropriação da infraestrutura urbana de São Paulo. Quando eu falo de apropriação, eu estou falando de iniciativas comunitárias e de grupos localizados, de moradores ou usuários que transformam a estrutura de uma forma um pouco diferente desses grandes movimentos sobre os quais meus colegas falaram anteriormente. Desses processos de apropriação da infraestrutura resultam, no caso desse trabalho, o reconhecimento de um conjunto de processos e práticas implementados e geridos por agentes locais no espaço da infraestrutura e o aprofundamento do entendimento sobre essas práticas, sobre o que elas significam, assim como a compreensão das suas proposições à realidade em resposta a uma série de demandas e urgências cotidianas que são conhecidas nas nossas cidades. O conjunto dessas práticas acabam por reivindicar um espaço que não é necessariamente público, mas de uso coletivo, então nisso também é um pouco diferente essa proposição, e que tem grande potencial como um comum. E isso é uma das questões que estão colocadas na chamada e na amarração que essa mesa propõe entre todas as falas. Como resultado desse processo de coprodução da cidade, revela-se uma sobreposição de lógicas, de saberes que são incrementais e não coordenados, ou seja, fora da lógica hegemônica do planejamento de produção espacial, mas que apontam para estratégias, ferramentas, os raciocínios que oportunizam uma discussão ao projeto e ao planejamento urbano. É importante frisar que o objetivo dessa apresentação não é descrever em profundidade e detalhadamente cada uma dessas experiências de investigação, o que pode ser consultado nas publicações, enfim, no meu trabalho, no meu doutorado, na tese, mas situar alguns dos produtos e uma contribuição para a discussão proposta. Então, é nisso que eu vou focar a minha fala hoje e de saída é relevante esclarecer também o entendimento sobre design e projeto incluído nessa discussão. Para fazer isso é importante situar o lugar a partir do qual eu falo, então, recentemente eu me associei com um pesquisador em nível de pós-doutorado no grupo PC3, Pensamento Crítico e Cidade Contemporânea na FAUSP, mas nos anos anteriores eu fui professor de projeto no curso de design no IEDEM São Paulo. Nesse contexto eu participei de uma discussão que é própria da disciplina do design, mas que também se aplica ao projeto nas disciplinas de arquitetura e urbanismo, nos estudos urbanos de forma geral, sobre o endereçamento de duas questões ou problemas sobre os quais eu vou tratar aqui hoje, que estão relacionados a metodologias aplicadas em processos de design e projeto em contextos socialmente complexos, que é o subtítulo dessa apresentação. O primeiro desses problemas diz respeito à necessidade e ao crescente interesse por metodologias que permitem a observação, a leitura e a análise interpretativa sobre situações urbanas relacionadas a fenômenos encontrados na cidade contemporânea. Nesse caso, trata-se de uma etnografia da infraestrutura de grande porte. Com base no aprendizado acumulado nesse trabalho de campo, o segundo problema está relacionado ao entendimento e à prática do projeto nesses contextos, assim como está relacionado à possibilidade de refletir sobre o papel do projeto ou do projetar, sobre informar, aprimorar metodologias adequadas para processos de projeto em contextos complexos como aqueles que foram observados. Com esse referencial, primeiro eu sugiro que a gente olhe para a definição sobre design, projeto. Design em inglês refere-se tanto ao projeto, que é a tradução literal no português, quanto à disciplina do design, que mantém essa nomenclatura no português, recentemente, que foi chamada de desenho de produto. Mas, para além disso, eu queria propor, explorar um entendimento ampliado daquilo que significa projeto, distinguindo-se de uma prática determinista, positivista e normativa. Com relação a esse ponto, a professora e arquiteta Celino Veríssimo, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, em seus estudos sobre decolonização, apresenta uma nota à discussão sobre o significado do projeto que é relevante nesse contexto. Na ausência do sinônimo da língua portuguesa, ela diz que seja análogo à palavra design, em espanhol, design, em inglês, pode-se entender a palavra projeto como a ação intuitiva dos humanos necessária no processo dialético de transformação da natureza para a criação do seu habitat. Esse processo entende o contexto, imagina uma melhor situação, resolve um problema, executando ou construindo para satisfazer as condições necessárias para a vida, a vida da comunidade e do ambiente no local onde vive. A concretização do ato de projetar envolve intuição, desejo, propósito, estratégia e criação de projeto, isto é, projetar para que o habitat humano possa acontecer. Conforme proposto por Veríssimo, essa conceituação amplia o entendimento de projeto com uma moquete diametralmente oposta à ideia hegemônica de projeto como a gente conhece hoje, cuja vocação é mercantilista, serviço do poder e segundo os preceitos da modernidade neoliberal. Para realizar essa discussão, a autora, buscando entender o projeto como algo desvencilhado do projeto eurocêntrico, se refere ao projeto ontológico, pluriversal, como ele é apresentado por Arthur Escobar em 2018, a referência está aí embaixo, Designs for the Pluriverse, no campo da antropologia, como o meio para a transição da hegemonia da ontologia mundial de modernidade e com vista a um pluriverso de configurações sócio-naturais, onde projetar, o projeto e projetar se tornam uma ferramenta para reimaginar e reconstruir mundos locais. Nesse debate, soma-se a referência do Escobar, a referência também à discussão apresentada por Boaventura de Souza Santos, de 2018, da sociologia, uma reflexão que, abre aspas, passa hoje em dia pelo desenho, pela validação das práticas de luta e de resistência, e meus colegas estavam aí falando sobre isso, que recorre a um trabalho político direcionado para três formas de dominação, colonialismo, capitalismo e patriarcado, a que chama Artesania das Práticas, que improvisa e inova, operando em contextos de adversidade, para que possa tornar uma zona liberada. Então, conceitos importantes para a gente fazer uma leitura como vai aparecer a seguinte. A referência a essa reflexão foi uma pesquisa desenvolvida, como eu falei brevemente antes, no meu doutorado, com abordagem multimédio e que incluiu um mapeamento de espaços subutilizados, ocupados ou apropriados, que fazem parte ou que fazem interface com a infraestrutura urbana de grande porte, que foi publicado em 2011, 2016, com base em 17 casos que foram estudados de transformação do espaço urbano liderados pela comunidade e processos de projeto compartilhados entre técnicos de fora e agentes locais, então, residentes e comunidade, desenvolvidos com o objetivo de criar experiências, de gerar práticas, de fomentar processos e, com isso, aplicar ferramentas e habilidades. Resultaram dessa pesquisa ferramentas de mapeamento, que estão descritas metodologicamente na tese, e a produção de cartografias contendo o desenho e a visualização de situações específicas eleitas como estudo de caso. Esse processo gerou ainda o desenvolvimento de um método de leitura e representação, que resulta em uma série de fichas de análise, como vocês estão vendo aí, além da produção de narrativas por meio de notas etnográficas coletadas em experiências vividas no campo. E, especificamente, a gente pode formular uma reflexão sobre práticas desviantes que alavancam os conhecimentos de atores locais, então, em resposta a demandas locais que foram tornadas visíveis pela ação da sociedade civil. Com base nos passos envolvidos, observação, seguida de uma troca e por uma reflexão sobre as experiências observadas, a gente pode sugerir hipóteses de trabalho alternativas em relação àquelas que são hegemônicas, ainda pouco reconhecidas e não institucionalizadas. É importante notar ainda que o recorte que justifica essa reflexão no contexto desse debate é aquele da atuação do pesquisador em design, ou projeto. A gente não está falando, está fazendo uma narrativa daquilo que as iniciativas desenvolvem, senão pensando como é que a nossa atuação enquanto pesquisador se aproxima dessas questões, junto a agentes locais e as práticas desenvolvidas por eles. Então, levando a cabo atividades como trabalho de campo, observação e etnografia, mas com o objetivo de refletir sobre a atividade de projeto, no sentido amplo, em situações urbanas que a gente chama de contextos socialmente complexos. Então, tentando refletir e pensar como aquilo que a gente pensa e produz como reflexão crítica impacta e leva também a uma reflexão no nível da produção espacial e materialização. A título de exemplo, essa imagem mostra situações urbanas que resultam de uma ação incremental e não coordenada, como eu falei anteriormente, em que se sobrepõem, se acumulam saberes distintos. Isso é importante. O técnico e não técnico, o planejado e o autoconstruído, mas, para além dessa leitura dicotômica, que é a mais comum, desvelando uma importância de subjetividades, incluindo pontos levantados anteriormente, como a intuição, o desejo, o propósito, entre outros, que são importantes para verificar camadas e a profundidade de intervenções como essa. Cidades brasileiras resultam desses processos de coprodução do espaço urbano, que incluem inúmeros agenciamentos locais e cuja participação e responsabilidade no desenvolvimento urbano são inquestionáveis. Sobre isso, referência do trabalho da Paula Berenstein-Jax, da Universidade Federal da Bahia, do Wellington Cansada, da Universidade Federal de Minas Gerais, são trabalhos que, a partir de 2008, 2011, fizeram algumas reflexões importantes sobre isso, com etnografias e trabalhos de produção de atlas, enfim, fazendo a leitura dessas atividades. E essas iniciativas denunciam também aquilo que a gente pode chamar de uma geografia urbana fragmentada, e desigual. Então, são características mostradas de forma exemplar se a gente estuda a infraestrutura urbana de grande porte, terminando por escancarar a sua inadequação, a sua monotomia, enfim, a sua inadequação para acolher essa vida cotidiana e as necessidades que ela traz consigo. Esses processos observados, de apropriação, geram novas formas de representação, de ação, de experimentação, jogando luz sobre os desafios de projeto e do projetar relacionados à exclusão de uma série de comunidades de baixa renda, dos contextos sociais hegemônicos de desenho, de planejamento e de desenvolvimento urbano, apesar do seu pioneirismo também nas formas de fazer, construir e transformar o ambiente para que ele responda adequadamente às necessidades. O projeto e os imaginários que ele carrega nas suas formas de representação, de ação, nessa prática experimental com materiais, com tecnologias distintas, constroem uma série de mundos que cobram de nós, festeadores, arquitetos e fazedores urbanos, discernimento sobre que realidades são imaginadas, mas também sobre quais são excluídas, sobre quais não fazem parte dessa construção de imaginais. E a construção da política pública, isso foi bem colocado anteriormente, é importante para entender como isso acontece, que realidades são essas excluídas e por que isso acontece também, e ajudam a entender essa camada. Na imagem, vocês estão vendo o desenho de um cenário construído a partir de uma série de práticas elaboradas entre arquitetos e moradores, construindo protótipos, enfim, como uma experiência de processo participativo com o objetivo de desenhar cenários, um trabalho desenvolvido pelo Raum Laboar Berlin em 2013, e EMA é a única referência de construída que eu trouxe de fora, mas pela forma como eles propõem essa construção dos cenários e uma amarração de uma visão de algo possível a partir da experiência do fazer comunitário. Com essa referência, a gente pode reconhecer design e projeto como um conjunto de práticas que promovem a colaboração na sua relação com o espaço vivido, compreendendo essa colaboração como uma coleção de experiências, práticas, processos, ferramentas e habilidades que podem ser empregados por meio do encontro, travado entre distintos agentes, saberes e disciplinas. Então, que por sua vez podem contribuir também para abrir, ampliar o diálogo com comunidades e agentes locais e forjar formas de trabalho intuitivas em contextos de situações específicas, incluindo aí uma vasta gama de disciplinas e de conhecimentos que não pertencem a disciplinas e que não necessariamente são institucionalizados. Se a gente pega essa perspectiva, as contribuições da pesquisa em design para os estudos urbanos podem alavancar experiências práticas com vista a aprimorar essa inclusão social no projeto. Por quê? Porque podem fomentar novas formas de colaboração entre designers e cidadãos e entre os conhecimentos acadêmicos, não acadêmicos, institucionalizados, não institucionalizados. No limite, o que a gente está falando é sobre a possibilidade de questionar a capacidade metodológica do projeto em fornecer abrigo à vida urbana, que não é estática e cuja dinâmica demanda transformação, adaptação ao longo do tempo, também esses conteúdos do projeto e do projetar, que não se esgotam e não podem se limitar à atuação do arquiteto, do designer, do técnico, nem aos tempos e formatos tradicionalmente aplicados como escopo de trabalho. Ao revisitar essas atividades, a gente recorre à literatura para orientar uma reflexão em torno da melhoria dos processos de design e de projeto, ou seja, relacionados à efetiva construção dos espaços, de suportes, de abrigos, em colaboração com agentes atuantes em comunidades de baixa renda ou em espaços residuais também em áreas com concentração de infraestruturas. E, a seguir, eu vou apresentar, então, alguns desses pontos para encerrar aí dentro do tempo. Então, primeiro, para falar sobre os padrões de uso, a construção ou essa ampliação do diálogo com agentes locais buscou nesse trabalho ou nesses trabalhos identificar formas de trabalho baseadas em contextos complexos, assim como as tipologias espaciais onde eles ocorrem. A aplicação de métodos e de procedimentos visando essa inovação na ação local e uma reflexão sobre a geração de práticas, protocolos, diretrizes, técnicas que refletem os processos de coprodução nas cidades e nas comunidades brasileiras. Com isso, essa investigação do que a gente pode chamar de padrões de uso pode ser capaz de informar um imaginário para o projeto, para a pesquisa em design nessas situações em questão e que está alinhada com uma reflexão em nível metodológico sobre as contribuições da pesquisa em design ao planejamento urbano no ambiente urbano e à sociedade. Essa imagem que vocês veem de fundo é uma imagem sobre a investigação e a pesquisa sobre alguns dos padrões que foi feita junto com alguns pescadores de outras cidades tentando alinhar e entender o que eram práticas que a gente identificou em cidades distintas e comuns. Em resposta a esses padrões de intervenção tradicionais, que são hegemônicos, internacionalizados, essa pesquisa em projeto que também é conhecida no exterior como design research ou research by design que se debruça sobre essa realidade encontrada permite a elaboração de uma reflexão crítica sobre o intercâmbio entre o conhecimento científico e o conhecimento não acadêmico. É uma discussão que o Carlos Brandão traz para a gente, está aí embaixo a referência de um dos trabalhos dele que trata disso, a falar sobre participação e um debate sobre vocações comunitárias trazido pelo Sennet além da discussão sobre design para autonomia e emancipação pensando em uma outra frente possível com o horizonte da América Latina do Arthur Escobar. O que se pretende com isso é orientar uma prática na qual design e projeto é empregado como um agente de diálogo e transformação. Sobre isso vocês podem ler a referência do Rossi que está aí embaixo e dessa maneira a pesquisa pode permitir questionar francamente se e quando existe relevância mútua nessas interações. Então, um tema importante nesses processos colaborativos mirando possibilidades de contribuição efetiva e imediata inseridas no processo da pesquisa em design à cidade e à sociedade verificada nesse cotidiano e na experiência urbana e nessa troca enfim, por meio da vivência e da prática incremental. Então, essa reflexão sobre as práticas experiências correlacionadas a tipologias espaciais que são identificadas na cidade e essa questão das tipologias espaciais é um trabalho é uma anotação que quem faz é o Queiroga no texto de 2016 junto da definição desses padrões para a ação uma outra definição trazida por Martins possibilita oportunidades para essa inovação da pesquisa em design e em projeto. O que se pretende com essa discussão é contribuir então para um debate que é crescente e que tem demanda crescente colocada à disciplina do planejamento urbano não exclusivamente em relação à elaboração de políticas públicas que sem dúvida nenhuma é uma frente importante mas buscando enfocar desafios colocados no nível da sua materialização e da espacialização então com o objetivo de debater formas de inclusão nos processos de projeto na escala do uso na escala das vivências como isso acontece incluindo a elaboração a manutenção e a adaptação nessa erro aqui é minha apresentação acho que eu consegui ficar dentro do tempo espero meu relógio aqui fechou passo agora aí para você Carol obrigada Marcos eu vou apresentar também vocês conseguem ver agora né sim então esse trabalho faz parte do projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo a partir de 2019 na Universidade Federal do Paraná eu chego em Curitiba em 2018 é um trabalho que eu já vinha desenvolvendo em São Paulo onde eu tinha uma maior relação com a cidade então em Curitiba é uma primeira exploração né eu não conhecia Curitiba antes de ir para lá como professora estou justificando isso para dizer que é uma primeira exploração para uma cidade que tem como ponto principal o espaço disciplinar também só queria antes de começar frisar que Curitiba que essa pesquisa é financiada pelo CNPq acho que isso é um marco importante para ser dito num momento como esse né então Curitiba nos anos 70 tem como tem o planejamento né como seu carro-chefe o carro-chefe principalmente da gestão é o momento da primeira gestão do Jaime Lerner então é uma cidade que passa a ser conhecida e quer ser conhecida por um planejamento urbano bastante restritivo e que por outro lado também busca evitar os espaços não planejados né e o que eu justamente estou querendo olhar para Curitiba e tentar entender como funcionam e se funcionam e como é que é possível um diálogo com essa institucionalidade ou com essa formulação de política pública dentro desse espaço disciplinar a partir então olhando para os saberes da experiência partilhada que nos indicam a formulação ou indicam e apontam para uma construção comum de cidade para um entendimento comum de espaço e de cidade né então os pontos que eu busco olhar a partir de alguns exemplos de alguns casos que a gente vai tentando lidar nas pesquisas é a partir principalmente então da incidência política dessas ações ou desses desses casos né de insurgência na cidade como é que eles de fato conseguem incidir na formulação de política pública com a relação que eles conseguem traçar né com a política urbana de que maneira essa coprodução urbana também nos informa ou nos ou colabora em processos de arquitetura e urbanismo e ao contrário né então como arquitetura e urbanismo também tem olhado para os processos de coprodução urbana e tentado absorver acho que fazendo um diálogo com o que o Marcos apresentou antes e mais do que olhar para esses casos como pautas ou como a partir das suas pautas a partir dos seus discursos a partir desses casos como conflitos né mas olhar para esses casos a partir daquilo que eles constroem né a partir daquilo que eles apontam é daquilo que ele de outras cidades que são possíveis né a partir dessas ações então e principalmente olhando para as territorialidades para a espacialidade resultante desses processos né o espaço construído e o espaço ainda que ele seja temporário né e também olhar para o como que ferramentas são essas de que forma essas coisas acontecem quais são as estratégias utilizadas quais são os dispositivos que são mobilizados né nessas ações agora é um ponto importante eu acho que eu vou frisar bastante esse caráter da metodologia aqui nessa apresentação eu acho que é um ponto importante uma vez que eu estou trabalhando com alunos estudantes que estão olhando também para a cidade entender quem são esses alunos e como é que eles entram nessa pesquisa né então eu eu tinha elencado alguns temas que eu inicialmente queria explorar em Curitiba mas aí a partir de quem entra na pesquisa esses temas são reformulados né é importante quando a gente fala das relações de pertença quando a gente fala dessas sensibilidade dessas relações de envolvimento com a cidade também é preciso que a gente olhe para quem é que está fazendo essa pesquisa né e aí uma primeira entrada né com os alunos que eu propus foi justamente isso quem é que estava se colocando quem era a pessoa que é um exemplo né dessa aluna da Tainá que está olhando para o caso das hortas urbanas da agricultura urbana em Curitiba e a partir e qual é esse percurso de pesquisa que a gente vai fazer né a partir do seu próprio corpo e da sua própria narrativa dentro desse espaço urbano então algumas das das ações dos temas né que a gente foi elencando então os levantes populares que tem acontecido e daí quais são os trajetos que lugares eles se articulam né aqui a gente tem na imagem de cima as manifestações contra os cortes na educação todas se organizam no mesmo espaço né e embaixo as manifestações do Elinão e ao mesmo tempo em que a gente vê processos contrários né então em Curitiba tem um como todo mundo sabe tem uma uma grupos de direita de extrema direita bastante relevantes né para a proporção da cidade ali eles também se deslocam se partem dos mesmos lugares desse marco que é a Praça esse mapinha que eu coloquei aqui tá os bairros uma classificação de bairros por renda né então a gente vê que em Curitiba tem o chamado V da pobreza né as áreas com menor renda elas estão localizadas nesse nesse perímetro da cidade no coração que tá a área de maior renda no centro da cidade né e aí a gente vê o que é que tá acontecendo nesse perímetro chamado V da pobreza também é sobreposto as áreas com maior população negra em Curitiba né nessas áreas a gente tem muito forte desde os anos 90 né a partir de 96 o desenvolvimento de padarias comunitárias a partir da articulação com o MST mas principalmente puxado por uma rede de mulheres aqui né em Curitiba que vem desenvolvendo essa rede de padarias começa com uma padaria depois ela se desenvolve numa rede nessas áreas e depois isso se expande também para a região metropolitana enfocando bastante a ideia da economia solidária do cooperativismo né e de uma ajuda mútua entre mulheres elas dão uma formação para as mulheres que entram na padaria antes de antes de começar de fato o trabalho né elas fazem um processo de formação política né aqui um outro tema que a gente tem trabalhado também nessas pesquisas que é a questão racial quando eu falava que esses a população preta ela ocupa prioritariamente a área periférica da cidade a gente tem um elemento que é muito importante em Curitiba que é um baile bom daí retomando um pouco a ideia que o Paolo colocou da festa e da luta né um baile bom ele se ele se capilariza em muitas outras possibilidades de luta né então um baile bom ele é colocado pela organizadora que é a Brenda que é uma mulher negra muito forte muito importante né para esse movimento cultural na cidade a festa como um ato político e ela coloca a ideia da ginga né que para a população preta tem a ginga que é essa o baile como essa ginga que está sempre atacando mas ao mesmo tempo está 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 deixando isso mais desvelado né ele não está se colocando completamente nessa luta mas está envolvendo isso numa dança né é e do um baile bom a minha aluna que está pesquisando isso de novo voltando para a questão metodológica é uma aluna negra que frequenta o baile bom e que também começou a puxar outras redes a partir daí né então a rede preta de troca e de comércio entre as próprias entre as pessoas que frequentam ali que são produtores de cultura ou de artesanato ou que que são empreendedores de alguma forma também é no baile bom que surge uma ação que eu acho muito significativa que é o encontro das famílias pretas para além dos laços sanguíneos então as famílias negras se encontram em pontos específicos da cidade mas para almoços onde a a política é sempre o almoço é um ato político né a política e a luta está sempre permeando esses encontros e também o bloco afro pretinhosidade também se coloca nessa disputa pelo direito à cidade por uma outra narrativa por uma outra camada de cidade possível né a gente também tem o tema sendo explorado que é o da agricultura urbana então em contraposição a horta do jacu articulada por algumas por várias pessoas por militantes né do tema da agricultura urbana a prefeitura tenta a prefeitura de Curitiba que nunca deu um apoio jurídico para as hortas apesar de ocorrerem várias né a prefeitura segue sistematicamente multando ela funda a fazenda urbana então ela quer institucionalizar e capturar o discurso né e aí alguns deles de fato vão trabalhar e vão da horta do jacu migram para a fazenda urbana então a gente está olhando um pouco esse movimento e como é que ele consegue construir ou incidir em política pública sem perder a potência desse movimento né e aí a gente tem o pessoal da horta do jacu saindo com o mandato coletivo ecossocialista na última na última eleição para a prefeitura de Curitiba também a gente está olhando o cicloativismo que eu acho que é um dos movimentos mais importantes em Curitiba no sentido de uma incidência política né a gente vê desde 2002 a primeira bicicletada o Goura que é o candidato que sai que é deputado a deputado estadual né no Paraná sai como candidato a prefeito com uma votação relativamente expressiva para Curitiba né na última eleição e ele que começa junto com outros cicloativistas através desse coletivo Interlux Arte Livre e daí tem toda uma trajetória aí que a gente está olhando com uma lacuna também importante quando ele vai para a política pública isso parece que dá uma lacuna nesse movimento né mas como ele é retomado e a importância do cicloativismo agora durante a pandemia principalmente dando suporte dando apoio para o ciclo entregadores que não é de fato uma falta do município né e também a cidade LGBT que é a mais principalmente a cidade a partir da perspectiva lésbica que também uma aluna nessa condição de lésbica mulher lésbica também tem trabalhado e daí a partir da sua própria vivência ela vai puxando esses vários grupos e coletivos que tem trabalhado esses eixos de conexão né e de novo a tesourada que é uma festa de fortalecimento desse grupo que acontece em Curitiba e que ela também participa e que também está nesse movimento de a partir da sua própria experiência de vida da sua própria narrativa corpórea né nessa cidade olhando qual é a cidade possível né quais são as cidades proibidas para esses grupos então a gente está sempre tentando fazer a partir da própria vivência desses alunos então o que eu queria frisar aqui é que esses movimentos todos que eu tenho que a gente tem olhado em Curitiba eles estão apontando para a produção de formas de vida associativas para estratégias de sobrevivência para relações informais de compartilhamento né a partir também no caso das padarias comunitárias no caso da rede preta circuitos expansivos de atividades econômicas não mercadológicas que fogem que escapam né e que produzem então uma brecha possível para a ação e que algumas desses movimentos como é o caso do cicloativismo até da agricultura urbana conseguem fazer de fato uma incidência política né então o comum que é o que o que parece que esses movimentos apontam ele está operando nessa intersecção né entre comunidade recursos e protocolos estabelecidos internamente ali então o que me parece e a perspectiva que eu tenho tentado desenhar nesse projeto nessa pesquisa é a ideia do comum como uma agenda urbana né e o comum não como algo pré-estabelecido algo que pré-existe né mas algo que existe a partir das práticas né do que são chamadas práticas de comune que é a construção do comum como uma agência coletiva né como princípios que são estruturadores da vida social então precisa de uma reestruturação né o que esses grupos estão propondo é uma reestruturação a partir da sua própria vida e as pesquisadoras também né olhando pra isso a partir da sua própria vida e daí eu acho que elas têm uma propriedade pra falar disso muito maior do que um simples estudo de campo né uma simples participação na 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 pesquisa porque isso vem anterior à pesquisa né essa essa forma de se colocar no mundo é anterior à pesquisa né então o que faz ou o que torna o comum são essas três principalmente entradas né de corresponsabilidade de coobrigação política e de codesenho agora o que eu consigo já delinear e essa é uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento né o que eu já consigo delinear é a parte que apesar de cada grupo desse constituir um sujeito político né que tem uma determinada força uma determinada insurgência política incidência política de que constrói territórios de vida e de ação e de ação política é importante frisar que esses sujeitos parecem que não se articulam essa é a minha hipótese por hora sobre Curitiba né então a gente tem uma pouca articulação com movimentos que estão muito ligados cicloativistas e o pessoal da agroecologia eles estão muito próximos ali inclusive se sobrepõem alguns desses grupos mas não se articulam como grupos né também se a gente espacializa isso a gente consegue ver que eles estão todos sobrepostos no mesmo território né então as padarias comunitárias o almoço das famílias negras essas redes pretas elas estão sobrepostas no mesmo ver da pobreza que a maioria desses grupos estão com exceção dos cicloativistas né então mas que não se articulam como um sujeito político coletivo capaz de compor essa força contrária a uma força hegemônica em Curitiba de uma de uma direita né que começa já anterior nos anos 60 na cidade né e que tem poucos momentos de expressão de uma força progressista então aí também como input para o campo disciplinar o que eu tenho percebido a partir dessas ações em Curitiba especificamente né é a necessidade de ampliar a capacidade de absorção do que é emergente tanto em políticas públicas né com experimentações políticas com prototipação de política pública com fundamentalmente inovação jurídica né para conseguir capturar essas capturar acho que numa forma positiva se é que é possível mas para que essas para que haja um maior diálogo né entre essas relações em curso a necessidade de compreender essas práticas como uma essas práticas de forma entrelaçada de forma enredada né o que não tem ainda acontecido para que de fato componha um corpo capaz de construir uma outra cidade ou de de fato disputar o direito à cidade a partir das suas das suas ações né reconhecendo então as relações de interdependência espacial e de de discurso né dessas desses grupos e sobretudo entender que o poder local é fundamental né esses grupos eles estão atuando numa dimensão que é local mas que não estão compreendendo na minha na minha interpretação até esse momento essa relação de fato territorializado né então daí é muito difícil disputar política pública que seja territorializada porque ainda estão guardados dentro dos seus campos específicos de luta né e aí só para finalizar a partir do do meu trabalho eu quero colocar também a partir do meu para os outros colegas da mesa aqui qual é o sentido de pensar o comum hoje né o comum que que a gente vem ou que vários trabalhos vem apontando né que é retomado sobretudo nos anos 90 nos discursos de luta mas qual é o sentido de pensar o comum a partir da pandemia a partir do cenário que a gente tem hoje né então eu agradeço aqui e encerro minha apresentação e acho que aí a gente pode passar para a rodada para a mesa e para quem quiser participar dessa conversa eu peço que se inscreva aqui pelo chat tá bom mas se enquanto as pessoas não se colocam alguém da mesa já quisesse a partir dessa minha provocação aí colocar alguma questão o Sidney Sidney você quer abrir a câmera e o microfone para falar ou quer escrever ali no chat sim eu preferia falar se fosse possível ok bom bom dia a todas e todos é é acho que coitou um pouco a fala dele né acho que sim Sidney a gente não está te escutando sua imagem congelou vamos tentar reconectar para refazer a pergunta talvez eu recebi arquitetura da Unicamp e sou professor de planejamento né assim como muitos de vocês aí também que apresentaram o trabalho a minha questão que acho que é acho que passa todas as apresentações acho que cada um de vocês pode comentar talvez é um pouco a relação né entre insurgência e planejamento é uma questão que tem me me atormentado bastante né muito por conta da crise que nós vivemos em relação a último período político crise da reforma urbana e como na verdade nós né durante muito tempo apostamos né na reforma urbana como uma ferramenta importante de vamos dizer de desenvolver processos importantes de transformação nas cidades e no entanto quer dizer a gente vê que isso se mostra hoje né se mostra já muito incapaz de vamos dizer de dar respostas pertinentes a todos os processos que a gente está vivendo então eu queria eu queria que vocês talvez eu sei que no fundo o que vocês estão trabalhando é a questão das insurgências em si mas que vocês comentassem um pouco como é que vocês pensam essa relação com né dessas insurgências com o Estado com o planejamento tradicional tradicional que eu digo é o planejamento que é feito pelo Estado e que tem vamos dizer como base hoje a reforma urbana os princípios da reforma urbana que estão aí da Constituição o Estatuto da Cidade etc essa reflexão vem muito da minha dessa minha desse meu mal estar né que eu sinto em sala de aulas de como trabalhar a questão do planejamento hoje a gente poderia mudar totalmente o método de pensar isso a partir das insurgências mas como fazer isso então é um pouco por aí obrigado alguém quer começar muito boa a questão desafiadora digamos a questão quer alguém quer começar vai lá Paulo quer começar vamos lá muito legal Silvia obrigado claro que ninguém vai dar conta de responder que realmente é uma inquietação que te mobiliza eu posso que também nos toca com certeza eu vou convidar você a ir partilhando das premissas vamos ver o que você acha a primeira premissa é de que é fato pensando então a partir do planejamento tradicional enquanto que parte do poder público né me parece que é fato que ela que esse planejamento precisa ser aberto à escuta e à participação dos sujeitos né por diversos motivos até do ponto de vista da eficiência das respostas esse é o primeiro ponto o segundo ponto é o de que eu não sei exatamente o que você está dizendo sobre o que fica e o que não fica da reforma urbana mas eu diria assim pensar as insurgências também não significa opor entre criar uma oposição entre iniciativa da sociedade civil e iniciativa do poder público né para não cair em falsa oposição de achar que a gente vai fazer transporte coletivo saneamento básico né então isso está posto né que são são raciocínios e estratégias que se complementam e a gente não precisa opor uma coisa com outra acho que esse é um é um outro ponto importante para a gente estabelecer um campo em comum o outro campo em comum é o fato de que a gente sobretudo num momento de conjuntura muito adversa não cobrar resultados institucionais imediatamente então vamos dizer a Carol listou aqui uma série de iniciativas muito interessantes então acho que um ponto principal é a gente entender acúmulos que são acúmulos políticos acúmulos do ponto de vista da cultura participativa que não se traduzem em leis e planos pelo menos imediatamente mas podem incidir às vezes por exemplo abrir uma referência e ocupa e faz uma praça independente de quem estiver na prefeitura fez essa praça e essa praça está lá gerando vida gerando acúmulo do ponto de vista associativo organizativo para todo mundo que está lá e dessa iniciativa pode despontar uma referência que se torna deputado ou não ou uma liderança comunitária mas ele passa então do completamente não institucional para política institucional ou não então cabe a nós saber identificar caso a caso também qual foi o potencial de cada uma das iniciativas mas e aí fazendo um pouco abrindo o debate com a Carol que eu achei muito legal e o modo como ela terminou é que a gente não precisa esperar que todas essas a gente pode esperar sim querer que essas iniciativas estabeleçam uma rede de diálogos e criem uma outra correlação de forças no poder local que também a gente não pode ser aqui só pessoas descoladas falando de coisas legais e não querer resultado eu também quero resultado eu também quero ver outra política de transporte coletivo mas tudo bem o ponto é que a gente não precisa esperar que eles façam uma coalizão do ponto de vista de formar todo mundo num partido ou todo mundo num sindicato não vai rolar mas a gente pode pensar que eles tenham por exemplo Carol uma agenda de atividades em comum uma agenda partilhada de atividades ao longo do ano e que eles se aproximem em determinados pontos de uma agenda como grupo de pressão a uma pauta específica que vem da conjuntura isso é perfeitamente possível e isso já acontece dentro dos campos então o MST ele sabe puxar o levante popular da juventude ele puxa o MAB ele puxa uma série de outros que constituem uma frente o MST puxa XYZ e forma um grupo de pressão que faz aprovar um plano diretor mais progressista em São Paulo pum fechou depois eles não precisam ter reunião semanal e discutir para onde vai a verba do grande movimento eles vão manter a sua autonomia porque eles têm informações diferentes territórios diferentes têm vida cotidiana diferente então acho que isso complexificou complexificou mas não dá mais para voltar então a gente vai ter que discutir planejamento projeto design com esse grau de complexidade que estou destacando acho que todos aqui da Carol do Marcos todo mundo já sacou e estamos nesse patamar que não dá mais para voltar é ilusório se a gente voltar acho que é isso desculpa ter me empolgado que é uma inquietação minha também eu só queria acrescentar uma coisinha aqui nisso que o Paulo falou eu concordo acho que é isso super pertinente agora Sidney eu acho que tem uma questão aí que é o que a gente vê no caso de Curitiba especificamente em alguns municípios também é que a política pública ou as instituições de planejamento não só não partem de ações que já estão em curso na sua elaboração mas punem essas ações que estão em curso o caso de Curitiba é esse o IPUC vem punindo as hortas urbanas ao mesmo tempo em que ele faz a fazenda isso é uma obra do IPUC então assim nesse sentido é que eu acho que que o planejamento pode dar um salto que é muito simples parar de punir aquele que já está fazendo não precisa nem dessa rede é anterior sabe é um negócio é pequeno o IPUC elaborou uma lei de agricultura urbana que ninguém consegue as hortas mais estruturadas como essa horta do Japão que eu mostrei não consegue sempre tem alguma coisa que não está certa o IPUC multa então assim eu acho que tem um passo que é pequenininho que está anterior a qualquer coisa é não punir aquele que já está em curso que está dando certo você inclusive está querendo fazer igual acho que Carol eu queria queria complementar também Sidney obrigado pela tua pergunta que não só é pertinente como acho que também nos enfim é uma pergunta que a gente leva com a gente o tempo todo para mim é uma questão importante eu estou de acordo também com aquilo que o Paulo coloca acho que com bastante clareza em alguns eixos possíveis de ação e com isso que a Carol falou agora também eu acho que ponto de partida é esse existem uma série e o meu trabalho se dedicou muito a isso olhar o que funciona como pesquisador em campo observar iniciativas que parecem enfim diferentes daquilo que está colocado em uma cidade que achata tudo que tem alguma complexidade local e buscar a partir daí alguns caminhos possíveis o que a gente vê muitas vezes são prefeituras tentando na verdade olhar para algumas delas mas na hora de olhar institucionalizando e transformando isso tentando colocar isso dentro dos formatos possíveis de execução acabando com aquilo que faz com que esses projetos funcionem muitas vezes é a articulação de pessoas a programação e a organização de atividades enfim mais do que a construção do espaço físico por exemplo o que a gente vê muitas vezes são iniciativas municipais tentando replicar a construção do espaço físico sem o entendimento de que na verdade o que faz com que ele funcione são as experiências que acontecem que se desdobram naquele espaço e que demandam pessoas e articulações uma coisa que exemplifica que isso é verdade são as unidades do SESC em São Paulo eu não sei como funciona em outros estados que na verdade estão organizadas em uma escala muito maior e que pode ser espelhada também para a escala para a esfera pública e que está baseada em claro espaços que estão bem construídos e que recebem as pessoas com qualidade conforto enfim mas que só existem porque existe uma articulação por trás disso humana da construção de discursos de narrativas promoção de cultura a partir de demandas da sociedade enfim a partir de escuta que é uma coisa muito importante eu acho que o SESC são exemplos do potencial que a gente tem para produzir esse tipo de coisa saindo dos espaços fechados que eles são e indo para a cidade isso pode acontecer enfim uma peça de teatro que acontece no teatro da Lina no SESC pode também acontecer embaixo de um viaduto porque não isso já aconteceu inclusive e esse espaço pode ser transformado então para tentar encerrar eu fui anotando algumas coisas enquanto o Paulo e a Carol falavam então esses pontos acho que são importantes os raciocínios são e devem ser complementares eu acho e também não é uma coisa dual um ou outro isso é importante e daí na verdade é uma questão que é complementar na época que a gente fez um trabalho numa horta comunitária em São Paulo quando o Fernando de Mello Franco era secretário de desenvolvimento urbano aqui a gente o convidou para conhecer o que estava sendo feito e ele falou assim que legal que isso está acontecendo porque essa é uma escala na qual a gente ainda não conseguiu chegar então essa exploração das possibilidades de construção coletiva junto com grupos locais é uma possibilidade também de descobrir o que é possível fazer e a gente pode navegar um pouco esse imaginário e dentro da minha experiência de pesquisa esses passos da identificação depois leitura escuta a Carol também está falando disso quando está falando daquilo que está pesquisando em Curitiba para mim foram lugares que levaram a um encontro posterior de diálogo ou seja o momento em que você de fato conversa com as pessoas que estão fazendo esses projetos com o interesse de produzir conhecimento para a materialização espacialização pensando o que pode ser esse espaço porque afinal enfim eu sou arquiteto planejador e trabalho diretamente com isso então existe o interesse também de entender algumas coisas das apresentações que a gente viu hoje a gente tem uma discussão sobre a política e sobre a possibilidade de institucionalização de algumas dessas práticas eu acho que a política como protesto também e uma análise do que significa isso no território mas também do desenho como política e da experimentação da possibilidade de fazer de testar enfim de construir alguma coisa para falar sobre um tema e com isso estabelecer um marco que é bom isso aqui talvez tenha funcionado ou se torna um caso a partir do qual a política pública pode ser gerada eu acho que todos nós falamos um pouco disso um pouco de como que a partir de casos você pode também informar a política pública então a gente está navegando aí uma constelação que é complexa mas onde as coisas estão se amarrando e dentro da reforma urbana que você fala e dos marcos enfim que ela traz a gente tem também muita coisa que funciona então embora a gente critique por exemplo com frequência o resultado do programa minha casa minha vida se a gente olha para minha casa minha vida entidades a gente tem uma série de experiências fantásticas se a gente olha para os movimentos de luta por muradier como eles a partir desses programas desenvolvem tem desenvolvido algumas alternativas assistência técnica assessoria técnica a gente tem também aí uma amarração que vai acontecendo isso tudo se junta como uma possibilidade de aproximar as insurgências do planejamento as coisas não estão tão distantes quanto parecem e quanto o discurso às vezes busca colocar enfim colocar dessa maneira pessoal Eneida e Cíntia será que a gente tem uma pergunta da Inês será que ela não faz e a gente já já mescla isso nas respostas Olá bom dia eu sou Inês eu sou formada pela Federal de Pernambuco e atualmente eu sou mestranda eu peço desculpas que está tendo uma obra no meu prédio então pode ser que esteja vazando barulho eu sou mestranda do Praurbi sou pesquisadora do Labit sou orientada pela Adriana Sansão e como recifense eu tive uma experiência logo após durante na verdade o último ano da minha graduação de trabalhar no poder público e tenho um pouco de relação com as discussões dessa sessão livre porque uma coisa que eu estou observando que está acontecendo aqui em Recife é muito dessas institucionalizações dessas práticas urbanas e isso me gerou muitas questões porque era um trabalho que eu participei que eu desenvolvi que implantava por exemplo hortas comunitárias nas comunidades e fazia intervenções de espaços livres e áreas de lazer e convivência universalizando isso principalmente nas áreas pobres da cidade principalmente nos morros e gerando imagens muito publicitárias capturando esse discurso e isso ocorrendo de maneira uma hipótese que isso ocorre de maneira muito diferente nas territorialidades das cidades da cidade e enfim é mais essa questão também que eu queria trazer que isso é algo que me angustia que me angustia e é mais é mais assim trazer essas minhas angústias de como isso está sendo produzido de como isso está sendo difundido também e como isso também está sendo capturado que também eu percebi às vezes talvez uma perda de sentido a partir do momento que isso era universalizado tendo esse viés mais do marketing urbano sabe capturando essas práticas urbanas comunitárias e ao mesmo tempo também tendo me dando experiências positivas positivas e de trocas e de contatos com lideranças comunitárias e com agentes locais agentes verdadeiramente locais então também tive experiências muito boas sabe de convívio comunitários e de situações que deram certo mas a partir do momento que o Estado ele querendo de uma maneira muito simples e com pouco esforço utilizando patrocinadores privados universalizar isso principalmente nessas áreas pobres da cidade isso também me mostrava alguns contrastes muito grandes então era mais ou menos isso que eu queria falar porque é muito fácil capturar isso e utilizar isso enquanto um discurso político também e como pensar esse comum realmente tendo esse viés de uma maior responsabilidade social de como fazer esse co-design esse design colaborativo esse projeto colaborativo com essas comunidades institucionalizar isso até incentivando também os próprios coletivos de arquitetos e de designs da cidade porque uma coisa que acontece muito aqui em Recife é que esses coletivos eles atuam de maneira completamente autônoma a partir de editais que não são promovidos pela pelo Estado né então eu acredito que existem formas sim então é mais ou menos essas são as questões que eu gostaria de trazer obrigada acho que a Bia quer emendar uma questão um comentário também e aí Cíntia e Neida que não estavam na outra rodada oi Bia obrigada gente deixa eu falar uma coisa Sidney um prazer viu você foi minha referência de mestrado prazer te conhecer agora o prazer é meu eu tava lembrando isso agora que quase fui da sua banca de doutorado né na verdade fui suplente né tem a sua tese aqui inclusive o prazer é meu obrigada Sidney Bia bom pelo Bia vocês já veem que somos meio próximos né bom prazer também estar aqui Paulo do Carol Maísa tá aqui quietinha escondidinha aqui me orientando de mestrado é quando a Ines falou da questão da captura né do marketing que a Maísa inclusive estudou sobre isso de Maringá uma cidade também planejada né uma cidade disciplinadora e me instiga muito não é minha área de pesquisa tá começando começando a me aproximar um pouco disso né mas me instiga muito essa questão da desses novos movimentos que vem acontecendo e como eles não fazem muito eco nas cidades médias que é Maringá mas também cidades disciplinadoras então a gente une a falta um pouco dessa prática né dessa cultura com essa cidade altamente é uma cidade que nasceu aí na esfera do marketing inclusive né e que mesmo que vem assistindo né a gente vê assistindo algum movimento aqui tem sido rapidamente capturado quando a Ines falou a palavra captura eu falei vou fazer uma emenda aí né vem sido rapidamente capturado pela gestão ou convidando essas pessoas para gestão né ou se aproximando em todos os momentos né prefeito principalmente e tomando partido disso colocando nas redes sociais né olha eu tô aqui junto vamos junto na verdade tá tá minando muito esses movimentos então mas a pergunta é essa que algum de vocês vem com uma possibilidade de de auxílio não sei se eu chamo a palavra de auxílio mas de reforço é isso a extensão universitária né eu estou aí nesse pé né através do BR Cidades acreditando muito que a extensão pode aqui a gente institucionalizou como projeto de extensão e eu tô vendo que é um caminho pra gente poder dar um suporte dar um aporte a esses grupos que vem aparecendo então eu queria que tu pudesse discutir um pouco a respeito disso se viés aí da extensão com essas possibilidades que vocês vêm colocando obrigada sim tchau pode falar emenda o seu microfone ao invés de eu deixar aberto eu fechei a fala da Inês e da Beatriz vão um pouco na direção em que eu tava pensando em me colocar antes de vocês falarem porque é isso né Paulo dá exemplos e pegando os ganchos da Carol de como insurgência e planejamento não estão completamente divorciados o Marcos complementa né que se pensa numa perspectiva de complementaridade e idade também né assim a insurgência tem que provocar um deslocamento desse planejamento dessas lógicas né hegemônicas tem que de alguma maneira coibir ou restringir limitar essa perspectiva disciplinadora do planejamento os marcos regulatórios tem que ser mais flexíveis e tem que estar sempre colocados nessa condição de diálogo e de escuta né mas eu acho que uma questão fundamental é essa que a Inês coloca e a Beatriz reforça né porque a gente tem a cidade funcionando segundo uma lógica que é capitalista neoliberal e há uma disparidade de forças né então esses organismos para se colocar fazer né buscar reivindicar direito à cidade direito à cultura à participação colocar suas pautas identitárias ocupar o espaço redesenhá-lo pensar em perspectivas né de outros mundos outras formas de viver de produzir cidade eles têm que ser aguerridos porque e tem que estar sim atentos a essas formas de captura porque os mecanismos do Estado das leis favorecem essa essa lógica né então se eu penso assim né uma coisa é essa aproximação os projetos de extensão não esquecendo da fala da Beatriz né eu acho que são fundamentais e fala de Carol e de Marcos e a própria ação e a experiência do Paolo né Cíntia da mesma maneira colocam isso essa universidade que sai do seu território protegido e vai dialogar escutar não é só braços e pernas fora mas são ouvidos é escuta é diálogo né fundamentais mas eu acho que também de alguma maneira se a gente tem condições de ocupar de algum modo nem seja transitório esses lugares do poder né eu me vejo assim temporariamente e a pouco tempo fazendo parte do conselho do compresso conselho de patrimônio e eu tô dentro de uma engrenagem primeiro que compresse foi esvaziado foi modificado e essa composição ela é hoje muito mais inibidora de ações mais independentes porque ali prevalecem aqueles que são integrantes da secretaria e que só tem pressões diretas de seus sete e das políticas oficiais mas ao mesmo tempo há a possibilidade de se abrir a palavra participação dos coletivos então a gente tem as discussões dos monumentos né recentemente a mobilização pela pelo ginásio de Ibirapuera os coletivos participando de reuniões então a gente dá voz estabelecer diálogo nessa condição que às vezes é parcial ela é temporária mas a gente pode fortalecer esse diálogo e também ampliar essas vozes né da condição que elas se realizem aconteçam eu queria complementar então assim da fala do Sidney e também da inquietação da Beatriz eu vejo uma inquietação que também é minha acho que a gente estudou até e viveu esse momento da reforma urbana onde quando a gente estava em sala de aula né trazendo para o nosso universo da sala de aula e também da extensão universitária a gente estudou pensando então planejamento urbano com essa visão estatal exclusivamente assim de sala de aula né qual que é o cenário desejado qual que é o marco regulatório para isso ser implementado então acho que é uma provocação para nós professores e também para os estudantes trazer essa coprodução territorial e esses termos de cooperação e todas essas iniciativas com esse entendimento de um planejamento urbano que possa avançar em instrumentos né e também com as atividades de diálogos entre os nossos alunos é um pouco simulando e tentando entender esses atores né e lembrar que muitos dos atores são entrando na fala da Inês também né que tem também muito a ver com essa cooptação muitos dos atores são invisibilizados então claro que assim é a nova razão neoliberal então tudo que estiver dando certo tudo que estiver funcionando vai ser cooptado a gente vê isso com o feminismo a gente vê com todas as questões então isso vai acontecer e assim até lendo um dos textos que a gente discutiu recentemente da Paredes ela fala que a insurgência ela precisa de uma constante ressignificação né então realmente é um fôlego dos movimentos acho que um pouco que o Paolo falou que é realmente extremamente cansativo considerando que boa parte da militância ela acontece como uma um trabalho extra né então a pessoa já tem que trabalhar 10, 12 horas por dia ainda tem que exercer a militância então é realmente exaustivo eu achei interessante a fala da Enes então vai um pouco para a linha da minha pesquisa né que a gente consegue ver é amplo leque de movimentos que surgem porém né claro que mesmo das insurgências a gente enxerga é uma algumas contradições e ambiguidades porque é muito difícil articular toda essa rede né como foi mencionado aqui da escala local pensando numa coerência numa escala mais abrangente porém queria então fazer essa provocação para a gente tentar trazer isso para a sala de aula e acho que a extensão universitária como mencionou a Beatriz é muito importante nesse sentido porque o aluno pode ter tem oportunidade né de ter um um contato direto com esse tipo tipo de iniciativa e é sim uma grande oportunidade agora como isso vai ser viabilizado dentro das universidades a gente já sabe que é outra discussão mas eu acho que é eu concordo que a extensão universitária é uma saída possível e não só como extensão né isolado como projeto de extensão mas eu acho que o desafio é trazer a extensão para dentro da pós-graduação aí que eu acho que é a questão sabe porque as pesquisas já são vinculadas e principalmente a vivência desses grupos né eu acho que agora a gente tem eu tenho visto pelo menos vários programas a UFR também tem adotado de cotas raciais por exemplo né dentro dos programas de pós-graduação porque daí você traz essa vivência desse corpo nessa narrativa de cidade como ela é construída e aí a pesquisa ganha uma outra potência né não sou eu falando de alguém é a pessoa que né própria vivencia olhando e pesquisando a partir dela mesma né muito legal você dizer isso porque é isso claro a extensão é um modo mais é o modo primeiro que a gente já tem mas eu o que eu queria aguentar era isso estender fazer da universidade esse condensador social e isso ter modos um pouco mais com métodos de análise de pesquisa que saibam transitar entre extensão e pesquisa porque o problema é o método de pesquisa que não coloca o corpo no território e não traz esse sujeito para dentro ela produz diagnósticos ruins ela produz leitura urbana que é ruim limitada então a gente precisa argumentar isso também queria só fazer uma complementação Beatriz tem uma pesquisadora da UFBA a Fabiana Brito que é com quem eu tive uma conversa uns dois anos atrás precisamente sobre isso sobre extensão universitária eu acho que é Brito com dois T's ela estava na época encarregada de uma série de extensões e me contou sobre um histórico da UFBA que teria começado se eu não me engano com a medicina de utilizar a extensão como uma plataforma para conseguir sair do edifício da universidade fechada e conseguir chegar ao território com os pesquisadores com os alunos e isso parece que lá foi desenvolvido de uma maneira mais intensa que em outros lugares enfim não conheço isso com profundidade mas pode ser uma referência interessante essa experiência opa desculpa só falar duas coisinhas essa experiência da UFBA que começa na medicina ela se desloca para a arquitetura o programa de assistência técnica da arquitetura trabalhando na habitação social eles têm esse caráter também da residência a residência que eles têm a UNB também está desenvolvendo residência agora pessoal a gente chegou nas 11 é o limite da nossa mesa eu acho que por conta das meninas que estão aqui nos assistindo nos assessorando também acho que a gente precisa encerrar e aí eu acho que foi ótima essa mesa eu agradeço muito a participação dos autores das pessoas também que colocaram questões aqui e a gente pode seguir conversando em outras oportunidades também tá bom? obrigado gente valeu obrigado também gostei muito tchau valeu também muito obrigado tchau 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 tchau